Seu Senhor Faça elevar o cosmo do seu coração Todo mal, combater, despertar o mandato Só você nasceu, você virá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Entre as respostas e desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador Ninguém dá roupa Conta, olha só Ele será Guerreiro das Estrelas Ele será E a barra campeão Ele será Moridos por sua força Ele será Pegasus Até vencer Faça elevar o cosmo do seu coração Todo mal, combater, despertar o mandato Só você nasceu, você virá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar E a barra campeão Pegasus Fantas e desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador Ninguém dá roupa Eu quero ver Eu quero ver Que vencerá Guerreiro das Estrelas Ele será Olhado a atender Oh, yeah Ele será Moridos por sua força Ele será Pegasus Ele será E aí A A A Vai! Regra-se os frentes assim que precisos da realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá Vira a roupa Começa! Guerreiro das estrelas Olhado a correr Olhidos com sua força Regra-se os frentes assim que precisos de um coração Olhado a correr 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 Olhado a correr